E um flagrante da NASA. Olha só que bacana, um dos observatórios da Agência Espacial captou um momento mais que bacana do nosso Sol. Nele o astro aparece como se estivesse sorrindo. Será uma mensagem de otimismo para tempos tão complicados? Pois é, vamos conferir. O Sol apareceu literalmente sorrindo esta semana. Em meio a toda a turbulência provocada pela atividade intensa no astro, com direito a manchas e protuberâncias surgindo na superfície solar, três áreas distintas surgiram, formando um encantador rostinho risonho. A imagem foi registrada pelo Observatório de Dinâmica Solar da NASA, que compartilhou o sorriso no Twitter e gerou uma onda de comentários e memes criativos como resposta. Tudo muito em sintonia com o ar feliz que o Sol emanou ao sorrir. Mas o que realmente ocorreu foi um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Ele é bem comum e acontece quando as pessoas reconhecem imagens de rostos humanos ou figuras de animais em objetos, sombras, formações de luz e em qualquer outro estímulo visual aleatório. Por exemplo, quando olhamos para as nuvens no céu e identificamos algo familiar. No caso do sorriso do sol, houve quem enxergou um leão, uma abóbora de Halloween ou até mesmo o gigante de marshmallow, Stay Puft, do clássico filme dos caça-fantasmas. O bebê solzinho do programa Terry Tubbers também foi reconhecido na imagem. De qualquer forma, essa foi apenas uma mera ilusão de ótica, sem implicações científicas. Ainda assim, não há mal nenhum em tratar o curioso sorriso do sol como um belo sinal de alegria solar. Evento catastrófico. Se tivesse acontecido aqui na Terra, estaríamos hoje contabilizando enormes perdas humanas e materiais. Felizmente, tudo aconteceu em Marte e também serviu para reforçar a importância de missões como a DART, que fez uma espaçonave explodir contra um asteroide, na tentativa de desviar o curso dele. Vamos ver agora os detalhes dessa história. Um dos maiores impactos de meteoritos em Marte já registrados aconteceu em dezembro do ano passado e gerou um abalo de magnitude 4. O tremor foi captado pela sonda InSight, que pousou no planeta vermelho em 2018. A ligação entre o evento com meteoritos e a onda sísmica foi determinada pelos cientistas após eles analisarem imagens registradas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, junto a dados da câmera Mars Color Imager, responsável pelo mapeamento marciano. Dessa forma, foi possível saber quando o impacto específico ocorreu e ter melhores informações sobre a cratera gerada por ele. Ela surgiu em uma região marciana conhecida como Amazonis Planitia e mede aproximadamente 150 metros de diâmetro por 21 metros de profundidade. No momento do impacto, parte do material ejetado voou até 37 quilômetros de distância. A NASA compartilhou parte dos dados captados pela InSight, que foram convertidos em som. Já o meteorito que causou o impacto teve o tamanho estimado de 5 a 12 metros de diâmetro, ou seja, pequeno o suficiente para queimar na atmosfera da Terra, mas não na fina atmosfera de Marte. Os estudos sobre o evento e os efeitos gerados por ele estão detalhados em dois artigos que acabaram de ser publicados na revista Science. Legenda Adriana Zanotto